Olá, pessoal. Como vamos? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo de filosofia. E o tema do vídeo, da nossa videoconversa, da nossa videoconferência de hoje, é mais uma corrente pós-socrática, que é o estoicismo. Mas, para que você entenda a proposta do estoicismo, é importante antes que eu lhe faça uma pergunta. Vamos lá? Você já ouviu ou conhece alguma pessoa que possa ser considerada uma pessoa apática? É, uma pessoa apática. Que ideia lhe ocorre quando você conversa com uma pessoa apática ou lhe apresenta uma pessoa apática? É interessante, no primeiro momento, nós entendemos o que significa apatia. É uma palavra grega que é constituída de dois sufixos. O primeiro, a, que significa não. Apatia significa paixão, emoção e, portanto, sofrimento. Uma pessoa apática é uma pessoa que não quer sofrer, que ela não quer se envolver numa determinada situação, seja ela profissional, seja ela acadêmica, seja ela afetiva. Há pessoas que não se envolvem, que não se comprometem, que não assumem riscos, exatamente porque elas estão apáticas, sem paixão. É como se fosse uma pessoa desapaixonada. Apatia. E por que eu estou afirmando isso? Porque o termo apatia, embora Aristóteles originalmente tenha utilizado, é o fundador do estoicismo Zenão de Sítio, o fundador Zenão de Sítio, que toma essa palavra, apatia, e a transforma como a base do seu pensamento da corrente filosófica, o estoicismo. Então, o que vem a ser o estoicismo como uma corrente pós-socrática? É uma corrente que vai ter mais ou menos 600 anos de duração, mais ou menos entre o século IV e o século II, antes de Cristo. Zenão de Sítio faz parte da primeira fase. Eu quero te esclarecer que o estoicismo é constituído de três fases, com vários autores e pensadores. O primeiro é Zenão de Sítio, da primeira fase. Ele nasce no ano de 335 a.C. e morre precisamente no ano de 263. Vou repetir. Ele nasce no ano de 335 a.C. e morre no ano de 263 a.C. E qual é o propósito do estoicismo? Será que é a busca de algum ideal? Não. Como toda corrente pós-socrática, o estoicismo vai buscar a felicidade. Mas será que é essa felicidade, como lá no epicurismo, que era a busca do prazer do corpo, a satisfação das necessidades corporais, seja o comer, seja o beber, seja o sexo, seja a prática de toda forma de descanso? E a resposta é não. Não. A felicidade no estoicismo significa uma outra compreensão. Significa um afastamento, uma busca consciente, uma busca lógica, a lógica é muito importante nessa filosofia, de se afastar de tudo aquilo que seja exterior a mim. Ou de tudo aquilo que possa me envolver com o mundo. Porque esse mundo, lembrando que os atenienses estão sofrendo, sob o julgo não apenas do Império Macedônico, e depois eles sofrem com o julgo do Império Romano, então qualquer forma de envolvimento por parte dos estoicistas leva ao sofrimento. Então a verdadeira felicidade está no fato da pessoa ir na postura, e na postura, de assumir um afastamento do corpo, do ser humano, da vida, a qualquer tipo de emoção, a qualquer tipo de prazer e de sofrimento também. Daí surgir a palavra apatia. Agora sim você começa a entender. A apatia é aquela busca lógica, é aquela busca consciente que a pessoa assume de se afastar do mundo. Por quê? Porque esse mundo, naquela época, só é capaz de me trazer frustrações, sofrimentos, e aí eu não consigo ter a paz, eu não consigo ter a felicidade. A verdadeira felicidade, dentro do estoicismo, eu entendo ser a privação de qualquer perturbação. O espírito estoico significa não me envolver para não me perturbar. E, lamentavelmente, nós temos hoje uma sociedade baseada no estoicismo, aposto que você não sabia que a palavra apatia vem dessa corrente filosófica, ela nasce exatamente daí, mas é triste você conviver com pessoas que não querem viver apaixonadamente, que não querem uma emoção, não querem correr riscos. Pessoas que vivem mais para se proteger do que propriamente para viver. É claro que naquela época, aquela compreensão da filosofia era um mecanismo até de defesa que as pessoas da época praticavam frente à decepção com a queda da civilização ateniense, da civilização grega. Mas, hoje em dia, viver esse espírito estoico, pessoas apáticas, é extremamente lamentável. Bem, espero ter ajudado, dado o pontapé inicial, para que você possa compreender melhor e de uma maneira mais ampla os estudos sobre essa fase do pensamento filosófico grego, que são os pós-socráticos. Tá bom? Um abração, fique na luz, e até a próxima. Tchau, tchau.